Fala aí galera, tudo bem com vocês? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o método Bisset de treinamento? Pois é, o método Bisset de treinamento é um treinamento avançado. Nele você pode realizar dois exercícios para um grupo muscular, que não é uma regra. Também pode ser feito para grupos musculares diferentes, como por exemplo, bíceps e tríceps. Neste caso, a gente está usando para o mesmo grupo muscular, onde realizamos o face pull e logo em seguida a gente realiza o pull down. É importante que se realizem os dois exercícios em seguida, para que depois haja uma pausa de recuperação. Se você gosta de vídeos como esse, me siga que tem muito mais. É isso aí galera, se curtiu, compartilha. Valeu!